Fazer o gerenciamento do sistema de irrigação na propriedade nem sempre é uma tarefa fácil. É preciso saber o momento certo de aplicar, a quantidade de água, em que local e ainda ver se o equipamento está funcionando da forma esperada. Então já existe um software que captura essas informações e faz os cálculos necessários para a tomada de decisão. O Fieldnet Advisor tem operação simples, o que dá o suporte na hora de irrigar. Um mapa lista as informações, informa o esgotamento de água no solo e faz a recomendação da data de início da próxima irrigação para evitar a sobrecarga na planta. 40 anos de pesquisas acadêmicas reunidas em um toque na tela. Com bastante eficiência e já conectado ao pivô. Então quer dizer, hoje ele conectou tudo isso em uma única plataforma, simplificando muito o dia a dia dele, a tomada de decisão e tornando isso muito mais rápido e fácil. A roda também é novidade. Não necessita de ar, não fura e ajuda os pivôs a não pararem por atolamento. Já o pivô não é tão jovem. O primeiro começou a operar há 50 anos. Desde então, a Lindsay aperfeiçoou o sistema, de acordo com o que a tecnologia exige hoje. A gente é uma empresa muito tradicional no mercado de irrigação global. Essa tecnologia vem evoluindo muito nos últimos anos, principalmente na última década, onde os equipamentos vêm sendo aperfeiçoados com telemetria, com gerenciamento remoto, baseado na web e com recomendação agronômica de manejo. Então a evolução tecnológica das máquinas, na questão de aplicação de água, na questão de aspersão, tem sido tremenda, principalmente na última década, com o grande objetivo, basicamente, que é redução de custo operacional do cliente e uma irrigação com sustentabilidade. A Lindsay é uma empresa americana e opera em mais de 90 países. O mercado de irrigação brasileiro, no total, na parte de pivô central, que é o nosso segmento, existe cerca de 1,4 milhões de hectares de área instalada no Brasil. O crescimento de área nova a cada ano adicionada é em torno de 7 a 8%. O potencial futuro é enorme. Existem dados da ANA e da Embrapa, dados mapeados no Brasil, com sustentabilidade, com água disponível, com terras, para que essa área seja 10 vezes maior no futuro próximo.